Música Música Você não pode... Música Não pode... Vocês estão com ouro na mão Vocês estão com ouro Vocês estão com ouro na mão Você não pode mostrar pra ela que você está rindo É isso que é interessante na história As duas estão sabendo Mas ela não está sabendo Ela chega É isso que é o jogo Senão você não faz assim Acabou a cena com o ar e com o outro Vocês estão jogando fora a possibilidade de conhecer, trabalhando Esses detalhezinhos que são a vida Entendeu? Que cura quando eu estou ali essa palavra